Quando Sartre disse que o homem é condenado a ser livre, o que ele queria dizer com isso? Bora entender? Olha, primeiro nós temos que, como dizia Jekyll Estripador, vamos por partes. Temos que explicar um pouquinho a vocês do que significa o existencialismo em Sartre. O existencialismo é o oposto, vamos dizer assim, vai de encontro ao essencialismo. O essencialismo diz que todos nós temos uma essência, todos nós viemos de uma essência, tudo tem um propósito, qual é a essência da vida humana. Vem muito de Platão, vem muito das ideias, a história é muito antiga para chegar na essência. Então, o homem nasce e já vem com a sua predestinação, com a sua essência, com tudo o seu preparado. Talvez por alguma fonte externa, talvez por genética ou não sei por que outro motivo. Mas o essencialismo seria basicamente isso. Já o existencialismo, ele é o inverso. Não, o homem primeiro nasce, depois ele se torna o que é. Não existe predestinação, não existe uma configuração, vamos dizer assim, do homem a priori, quando ele nasce. O homem não nasce mal ou não nasce bom. A natureza do homem não é do nascimento. Ou seja, o homem se escolhe. A cada minuto, ele escolhe o próximo. Isso é o existencialismo de Sartre. Primeiro vem a existência, depois é que vem a essência, certo? Em Sartre, ele mostrava que, tentava explicar que nós nascemos carne, um bolo de carne. Para ele, uma criança, um bebê, é apenas um bolo de carne. E conforme ele vai crescendo, de acordo com o ambiente que ele vive, ele vai ter várias escolhas, determinadas escolhas. E ele começa a escolher o seu universo e vai se moldando de acordo com as suas próprias escolhas. Daí, existencialismo, daí o homem ser livre, por essência. Qual é a essência do homem em Sartre? É a sua liberdade. Então, o que que acontece? Isso, a gente tem que colocar no contexto da época em que Sartre falou sobre isso. Que o Sartre escreveu sobre isso. Isso foi numa época em que a França estava sendo invadida. Estava em guerra, né? Estava sendo invadida. Então, ele dizia que se você cercear a liberdade do homem, você tira a essência dele. O Sartre, ele achava, e aí eu discordo dele, sou mais a favor de Camus, que tem o mesmo tipo de pensamento, embora um pouco com algumas visões diferentes. A minha discordância de Sartre em relação a Camus é que ele dizia que qualquer coisa com relação à arte só tem sentido se for ideológica. Ou seja, se for para defender a liberdade do homem. Isso porque o homem sem a sua liberdade não é nada. O homem acorrentado não é nada. Mas atenção, o homem é condenado a ser livre por quê? Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Acontece que com essa ideia de que o homem nasce livre e se escolhe a cada momento, apareceu o movimento hippie, apareceu um monte de coisa. Vocês vão dizer assim, poxa, então quer dizer que todos os crimes são justificáveis? O homem é livre e pode fazer o que quiser, pode sair matando? Não é bem assim. As pessoas entenderam errado o que o Sartre queria falar. e ele fez um trabalho chamado O Existencialismo é o Humanismo na intenção de explicar melhor o sentido da palavra. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, quando ele escreve Entre Quatro Paredes, que depois virou, é uma peça que depois virou filme, depois já foi apresentada de várias formas, ele coloca quatro pessoas que não poderiam conviver juntas de modo algum confinadas em um local que poderia ser ou não um inferno, vamos dizer assim. E essas pessoas são obrigadas a conviverem entre si. Isso foi feito em Navalha na Carne de Prínio Marcos, foi repensado, foi refeito em outros lugares. Uma das referências também que eu cito aqui, no caso da escolha, de a cada minuto você escolher a sua próxima escolha, eu cito Sandman, do Neil Gaiman, tá? Aqueles quadrinhos do Sandman. Tinha um personagem chamado Destino, que era cego, e ele tinha um livro na mão onde ele via tudo o que estava acontecendo e o que já aconteceu, mas o que iria acontecer ele não via, embora fosse cego. Interessante, né? A cada passo que ele dava, o caminho que ele escolheu abria um monte de caminhos na frente dele, então ele escolheu o próximo e aquele caminho abria um monte de leques e assim ia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas não vou fazer café agora não, tá? Muito bem porque eu não estou com queijo e eu queria fazer o café com queijo, mas esse é o cenário que eu tenho hoje, tá? E vamos em frente, só um parênteses aqui. Continuando. Então, quando você diz assim, mas por que o homem é condenado a ser livre? Vamos responder essa pergunta. Porque não tem jeito, você é livre, quer você queira ou não. Então, por isso ele lutava tanto quanto, contra a cerceação da liberdade do homem. Mas atenção, isso vai justificar o movimento hippie? Isso vai justificar os crimes? Não, porque o Sartre completa. Você é o único responsável pelas suas escolhas e mais ninguém, tá? Se você, por exemplo, gosta de uma pessoa e você, essa pessoa faz alguma coisa com você, deixa você e você larga essa pessoa, você coloca a culpa nela automaticamente. Sério, do ser humano, é normal. Poxa, aquela pessoa fez isso, então por causa disso eu deixei ela. Em Sartre, não é minha opinião, estou falando em Sartre, essa pessoa foi livre e escolheu o caminho dela, certo? Uma vez, conta a literatura sobre Sartre, que um aluno perguntou para ele, a minha garota, eu tenho a impressão que ela está me traindo, o que você me sugere? Eu gosto muito dela, você me sugere o quê? Dou mais uma chance para ela, fico com ela e a resposta de Sartre foi, você é livre, escolha. É cruel, né? Mas, só que dentro dessa resposta tem mais uma coisa embutida aí, mais um segredinho. Toda vez que você vai pedir o conselho a alguém, você vai na pessoa que você já acha, isso é inconsciente, gente. Você vai naquela pessoa que você acha que vai dizer o que você quer ouvir. Uma pessoa que esteja dentro da sua bolha. Então, quando o Sartre fala, o homem está condenado a ser livre, ele quer dizer que ninguém tem culpa dos seus atos. Você é o único responsável por aquilo que você escolhe. Então, escolha com responsabilidade. Não adianta você dizer, ah, eu fiz isso porque fulano fez isso, ou eu fiz isso porque fulana fez aquilo, ou eu deixei de fazer isso porque fulano fez aquilo. Ah, ah, negativo. Você escolheu fazer aquilo. Então, assuma a sua escolha. Se o assassino vai lá e mata alguém, ele vai ter que responder pelos atos dele. Ele escolheu fazer aquilo, e ele responde pelos atos dele. É cruel? É. Então, por isso é que Sartre dizia, o homem é condenado a ser livre. Certo? Gente, eu ia hoje trazer um assunto sobre o canal do Panamá, mas eu resolvi falar sobre isso, eu achei mais pertinente falar sobre isso hoje, eu tive essa ideia. e no próximo vídeo eu vou pesquisar mais um pouquinho, porque eu passei por lá e eu quero falar mais da minha experiência da passagem pelo canal do Panamá, e não da história do canal do Panamá, embora eu vá deixar linkado depois. Eu vou botar uns links de Sartre aqui embaixo para vocês, sobre o assunto. Inscrevam-se no canal, inscrevam-se nos canais da resistência científica, me ajudem no Patreon ou no meu Apoia-se, ajudem a alcançar a meta dos 4 mil inscritos, perdão, das 4 mil visualizações anuais. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto